Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do nosso canal, beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é Josmar Sou aqui do canal Granja Suíno Maniçoba Falo diretamente daqui de Puxina, na Paraíba Desde já pessoal, queria pedir pra você que chegou aí no nosso vídeo, né? Que ainda não é inscrito Queria pedir pra você aí que se inscreva Ativa aí o sininho, deixa aí o seu like Pra estar fortalecendo aí o nosso canal, beleza? Pra que o YouTube entenda que você tá gostando dos nossos vídeos, né? E venha tá direcionando aí os nossos vídeos a mais pessoas, beleza? Pessoal, desde já eu queria, na oportunidade, né? Agradecer a cada um de vocês que tem aí seguido o nosso canal, né? Graças a Deus o nosso... O nosso canal, né? Alcançou aí mais de mil inscritos, né? Graças a Deus Queria ser grato demais a cada um de vocês, né? Que tem dado essa força, né? Ao nosso canal, né? Tem nos ajudado Meu muito obrigado, né? Aí pela parceria, né? Por estar aí nos ajudando, né? A crescer Gratidão demais, demais mesmo, né? Graças a Deus, né? A gente já chegou aí a mais de mil inscritos, né? Muito obrigado Muito obrigado de coração A cada um de vocês Que tem... Que tem fazido parte, né? Que tem... Faz parte aí da nossa história, né? Meu muito obrigado Pessoal, no vídeo de hoje Eu quero estar mostrando aí pra vocês, ó Essas duas futuras matrizes Duas Pietran P.O. Selecionadazinha pra matriz, né? Como eu falei Os animais aí que tem... 14 tetas Todas duas As tetas bem... Bem alinhadas, né? As tetas bem-vivas Pessoal, esses animais aqui são... Animais... De alta genética, né? Com alto padrão de genética Pai e mães puros e registrados Vindo da Granja Peru Olha a qualidade Olha a carcaça dessas duas futuras matrizes, né? Característica do Pietran, né? Uma carcaça bem... Bem aparente, né? Musculatura Olha a pelagem desses animais, né? Uns animais numa pelagem muito bonita, né? Quase zero de pelo Pouco pelo Pessoal, essas duas futuras matrizes Elas já estão vendidas Essas duas futuras matrizes vai pra... Nosso amigo e cliente, Pastor Marconi Vai aí pra próxima de uma pessoa Bem pertinho aí de uma pessoa Vai estar... Esses animais vão estar indo pra lá Pastor Marconi começou há pouco tempo, né? Aí nas criações, né? E... Tá aí entrando com o pé direito, né? Investindo em qualidade Em animais de alta genética Né? Olha a qualidade dessas duas futuras matrizes São muito lindas Show de bola Olha a carcaça Olha a carcaça Esses animais Pessoal, esses animais aqui É... Já estão aí num... Numa média de quase 100 dias Né? Estão indo aí pra 100 dias de vida já É... Pessoal, aqui... Os animais que saem aqui da nossa granja, né? É... A média de idade Geralmente é com 55 A 60 dias de vida Essa é a média Que a gente sempre entrega Aqui os animais E... Esses animais aqui São uns animais diferenciados, né? Já estão indo aí Bem adiantado São uns animais que já estão aí Bem... É... Bem... Bem mais próximo, né? Da... Da... Da sua vida reprodutiva, né? Esses animais aqui, pessoal Numa média aí de mais ou menos Uns 4 meses aqui à frente, né? Eles já vão estar aí no ponto, né? De fazer as coberturas É... Numa média aí de 4 meses daqui pra frente Elas já vão estar aí com mais de 7 meses, né? Já vão estar aí no ponto ideal Né? Pra... Tá fazendo as montas, né? E iniciando a vida reprodutiva, né? Agora olha a qualidade Dessas... Dessas duas futuras matrizes, né? São uns animais lindos Lindo Muito lindas, né? Pastor Marconi Lá já tem um... Um reprodutor, né? Que foi também aqui de nossa... Da nossa granja, né? O reprodutor que ele tem lá já é... Um animal mais velho, né? Já tá aí... Com... Um ano de vida Na verdade é um animal jovem ainda também, né? Um ano de vida pra um... Um reprodutor é muito jovem, né? E aí em breve ele vai estar... Se Deus quiser, né? Em breve... É... Duas máquinas aqui, ó... Pra estar cobrindo lá com o reprodutor que ele tem lá, ó... Olha a traseirinha daquela lá, ó... Bem pintadinha, ó... Show de bola... Será que presta? E é isso aí, pessoal... Esse foi mais um vídeo que eu queria estar fazendo aí pra vocês, né? Espero que vocês tenham gostado... É... Mais uma vez, queria pedir pra você que chegou aí no nosso vídeo, né? Que ainda não é inscrito... Queria pedir pra você aí que se inscreva... Ativa aí o sininho... Deixa aí o seu like, né? Pra estar... Fortalecendo aí o nosso canal... Compartilha aí com seus amigos, né? Com familiares... Com pessoas que gostam aí da sua inocultura, né? De criações... Nos ajuda aí pra que o nosso canal venha a estar crescendo, né? E é isso aí, pessoal... Desde já, meu... Muito obrigado! E até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir, valeu? Tchau!